Por acima de tudo o amor Bem, no terceiro bloco nós deixamos para vocês a cereja do bolo. Nós trouxemos aqui simplesmente duas mulheres que devem ter, sem dúvida nenhuma, de dois a três corações. Então, cada uma delas, eu ainda não fiz o exame do coração, a imagem, mas no mínimo dois corações. Pode ser até que tenha três, porque elas cuidam só de crianças. Nasceram para isso, vivem isso de uma maneira, de uma dimensão extraordinária. A doutora Neise é uma pessoa que todas as crianças que ela vai cuidar, ela tem a imagem de uma mãe, como muitos filhos, não sei quantos que ela já transplantou, mas a expressão dela é uma expressão de puro amor. E depois a Regina é coordenadora de enfermagem do TMIOC. Eu acho que ela teve a opção de estar entre o adulto e a criança, para ir para a criança. Quando um profissional escolhe a criança, eu acho que tenho vontade, eu gostaria muito de ver que fazer o exame nele, porque tem que ter dois corações. É muito difícil. Eu convivo muito pouco com as crianças, mas não consigo. Me pesa muito, sinto muito. É diferente do adulto. Então, cara, eu queria que você agora coordenasse as perguntas que nós temos de fazer para elas. Eu já garanti que elas têm dois corações, porque o tempo que elas estão lá é muito tempo fazendo só isso. E o êxito deve ser a realização de que elas têm a missão de fazer essas crianças entender como é que ela tem que ficar no isolamento. E, graças a Deus, nós temos hoje uma medicina que fica o pai e a mãe com a criança, que dá mais chance de cura, que não sente falta de ser mais apegada a um ou o outro. O hospital é diferenciado por tudo isso, vocês vão ver no vídeo. Então, Carla, conduz as perguntas agora. Bom, quando a gente foi conversar com a doutora Neise para falar um pouquinho desses 20 anos do TMIOC no Hospital de Amor, uma das coisas que a doutora Neise mais falou foi sobre realização de sonhos. Então, eu gostaria que a gente começasse com a doutora Neise para falar de um dos nossos grandes orgulhos aqui do Hospital de Amor. Então, doutora, me conta um pouquinho aí dessa trajetória, dessa realização de sonhos, o que isso significa nessa história toda. É, eu sempre falo isso assim, a gente sonhou e a realidade conseguiu ser melhor do que o sonho, né? Isso é uma coisa que é tão rara, né? Mas a gente tem que agradecer muito a gente da pediatria, porque quando eu cheguei aqui em 2012, a gente tinha o transplante de adulto e foi cedido um leito para a gente. Era pouco, tinha muitas crianças precisando. E aí, em 2014, a gente foi para o infantil, a gente tinha dois leitos. Era pouco, não dava. A gente começou a roubar da oncopediatria. E o que é bonito, a gente fazia sete transplantes por ano quando a gente chegou. Agora a gente faz setenta por ano. Esse número redondo, que é muito bonito. Começamos com sete, o ano passado tivemos setenta. Esse ano teremos mais, se Deus quiser. Então, eu vim para cá direto, eu terminei minha residência, vim e o doutor Luiz Fernando, que foi quem me trouxe, falou, Neise, vamos, porque lá você vai conseguir realizar esse sonho. E foi o que aconteceu, né? Quando a gente viu que dois leitos eram poucos, três eram poucos, quatro eram poucos, e o doutor Luiz falou, não, nós vamos conseguir, com o senhor Henrique, com a direção do hospital, fazer uma unidade de transplante só de pediatria, eu falei, ah, meu Deus, será? Será que vai ser quando? Será que eu ainda vou estar aqui, né? E foi tudo tão rápido e tão perfeito. E a gente, hoje, a gente tem, eu canso de falar isso, mas não canso de falar, é um centro, é uma unidade de transplante só pediátrica, que tem, além dos leitos para as crianças, um quarto para os pais, que mudou totalmente, né, Regina, no jeito que a gente faz o transplante. Que tem uma UTI dentro do transplante. Que tem uma UTI dentro do transplante, tem brinquedoteca dentro do transplante. Então, assim, a gente tem trabalhos, olhando não só o lado da humanização, mas cientificamente, as crianças não saem do transplante em cadeira de roda. Elas saem reabilitadas, porque elas andam, elas brincam, elas fazem tudo. Então, elas estão ali dentro, vivendo a vidinha delas, como é possível. Então, a nossa T.O. mostrou isso em congresso. Antes saiam debilitadas, com déficit de musculatura. Agora, elas saem andando, normal. Criança que tem um prognóstico, às vezes, muito, muito reservado, e que saem muito, muito bem. Então, isso é sonho realizado, assim, eu não canso de falar. Não tem como sonhar mais alto do que isso, né? É muito gratificante. É que você foi de encontro com os seus anseios, com a sua formação, com o seu caráter, com esse coração de mãezona, o crescimento e o nascimento de um transplante de primeiro mundo, com os valores idênticos ao que tem de melhor nos Estados Unidos. Nós tivemos o privilégio de poder copiar a mesma planta do melhor centro de transplante nos Estados Unidos, em Hospital St. Jude, em Memphis, nos Estados Unidos. E nós temos, então, muito orgulho de ter realizado isso. Mas a bondade de Deus é que deu chance de uma pessoa enxergar o custo disso. Dinheiro nenhum público privado no Brasil faria isso. Uma família que nós amamos de paixão, ela, a família Cutrale, que teve compaixão, enxergou e deu com tanto amor, que mesmo depois que o projeto já tinha só o leite de transplante, você e o Luiz Fernando quiseram pôr o centro de... quiseram pôr a UTI dentro do transplante, eu liguei de novo para o Zé Luiz Cutrale e ele falou assim, nossa, mais um presente. Eu nunca vi, ele me ensinou o amor infinito, o Zé Luiz Cutrale, em memória dele, a gente tem que ter orgulho de contar como é que nós temos esse presente, que nenhum hospital privado no país, na América Latina, tem nada parecido com o que nós temos. Estou falando do privado, não vou falar nem do SUS. Então é muito orgulho, né, Carla? É isso. Regina, conta para você, igual o Sr. Henrique falou assim, você fez a escolha de cuidar das nossas crianças. Como que foi essa transição? Você está aqui na história do TMO desde o começo, né? Como que foi isso? Como que foi essa transformação? Quais são as grandes diferenças que você vê? Na verdade, quando eu entrei na instituição em 2001, eu trabalhei com a pediatria. Eu trabalhava junto com a doutora Érica na parte ambulatorial. Então eu já tinha contato com as crianças e sempre gostei muito de trabalhar com as crianças. Fazia parte de mim para se cuidar das crianças. E aí eu tive a oportunidade em 2018 de assumir a coordenação do transplante infantil. Um desafio muito grande. Eu cheguei a pensar, assim, alguns meses, pensando se iria ou não assumir esse desafio. Mas como eu já tinha trabalhado na pediatria e amava de paixão trabalhar, eu falei assim, eu vou assumir esse desafio. E desde 2018 eu estou lá na coordenação da pediatria. E aí hoje eu falo assim, as pessoas perguntam, você não sofre de trabalhar com as crianças? Eu sempre falo, falo assim, não. Porque as crianças é alegria. As crianças, se elas não estão com dor, elas são crianças. Então ela não tem aquele ambiente pesado que geralmente tem nos adultos. Porque o adulto carrega também a carga emocional. E as crianças, principalmente as menores, não sabem o que está acontecendo com elas exatamente. Então elas não têm o sofrimento da dor oncológica. Então isso faz grande diferença. E ter esse ambiente diferenciado, que foi o que a doutora falou, né? Que teve essa construção do centro de transplante. Ter esse ambiente também faz parte disso e tem esse impacto. Com certeza. Ah, mudou mesmo. Com certeza. A pediatria hoje, o transplante, é um centro, assim, que você fala, as crianças quando entram lá, elas entram deslumbradas com tudo que nós podemos oferecer. A equipe, a brinquedoteca. Então isso faz muita diferença no tratamento dela. Uma coisa temática demais para elas. Tem uma coisa, né, Regina? Só porque não dá para não falar. Teve um pacientinho que ele já estava internado há uns 15 dias. Estava no meio do transplante. E brincando. Aí ele fez febre. E ele sabia que quando faz febre tem que internar. Aí a gente entrou no quarto e ele estava chorando. Eu fiz febre, eu vou ter que internar. Aí a gente falou, mas você já está internado? Ele, isso que é internação? Ele já estava no meio do transplante. Ele não entendeu. E ele já tinha 6, 7 anos. Ele estava se divertindo tanto ali, que é o nosso objetivo maior, que ele não entendeu que o transplante já estava acontecendo. E isso não tem preço, né? Não tem como agradecer, né? Olha, quando eu falei para vocês que eu ia deixar por último a cereja do bolo, eu acho que vocês observaram a expressão do rosto das duas, né? Por dinheiro nenhum e por RH nenhum, acharia duas pessoas que demonstram o sentimento da alegria de serem mães na ciência de curar as crianças que não têm outra saída para elas. E elas são as mães que representam o amor de Deus, a misericórdia de Deus, na expressão do rosto delas. Vocês tiveram a oportunidade, estão vendo. Eu só de olhar para elas, eu vejo o poder de cura que elas têm pela expressão de amor que elas têm por falar pelas crianças. Esse é o hospital do amor. Vocês vão agora realizar o momento que elas estão apresentando todo o valor do trabalho que elas têm nessa missão delas. Fica aí que vocês vão gostar. Vai ser para terminar toda essa história de 20 anos do transplante de medula do Hospital de Amor. Tchau. 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 Então, assim, é muito gratificante estar recebendo a sua homenagem aqui. em nome dele, em nome da nossa família. Muito obrigada a todos, tá? Espero que esse trabalho continue por muitos mais anos, né? Que continue crescendo. E é muito gratificante estar aqui hoje. Estamos aqui. E era apaixonada pelo hospital, né? Como eu disse, o trabalho de vocês salva a vida, se muda a vida. Obrigada. É muito gratificante. É muito gratificante. É muito gratificante. É maravilha. É, agora em fevereiro, faz sete anos que eu fiz meu transplante, eu sou uma pessoa totalmente ativa. Então, eu consegui fazer uma cadeirinha, eu consegui correr, eu consegui ir numa festa, eu consegui viver de novo, foi como virar uma página e me dar, literalmente, uma nova oportunidade de vida. Quando eu comecei, era novidade o transplante. Só que tem uma coisa que era comum. É o tratamento que a gente recebe nesse hospital. Todo mundo do hospital, independente de ser faxineiro, médico, seja quem for, nos trata com amor, com carinho, como quem fosse da família. Então, muito obrigado ao hospital pela oportunidade de eu estar aqui hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu só queria agradecer a todos os... Só que o carinho... Todas as pessoas que trabalham no Hospital do Amor, que me ajudaram e me deixaram feliz na hora de ficar triste. Minha mãe sempre esteve do meu lado. Eu fiquei com certeza que estou aqui hoje. Desde a primeira ligação, dois anos atrás, eu sabia que Deus estava me dando esse chamado. Mas eu não tinha noção do quanto era tudo isso. da emoção de poder salvar uma criança. Porque lá atrás a gente não sabe de absolutamente nada. E o meu sim foi um sim muito forte. De só certezas de que eu tinha que passar por esse processo todo. De vida. De vida para mim. De vida para mim. E que foi a coisa fora da minha filha. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Quando eu vim para Barretos, era 2000. Ainda não fazia o transplante. Aí durante o meu tratamento, eu fui selecionado para fazer o transplante. E iniciar o transplante. Aí eu fui selecionado. O Dr. Paton me chamou e falou. Você é candidato. Você quer fazer? Eu falei, vou fazer. E fiz. E deu certo. Esse departamento que me deu a chance de estar aqui hoje. De ter o que eu tenho hoje. De ter o meu filho. De poder aproveitar uma comemoração igual essa. Saber que tudo começou lá quando eu fui o primeiro paciente. É muito gratificante. Eu espero que esse departamento dure a eternidade. Ele nunca termine. Porque é gratificante ver tudo que eu vi aqui hoje. Eu vi. Eu vou te dar certo% no nosso controle. Esporre de restaurante. Eu vou te dar certo o pessoal do que eu farei hoje. Uma em tempo que você continue mais escurril sociedadeểm. Isso mesmo. Agora volta volta volta回 aqui. Olha aqui. Tudo bom. Não fui antecensor. Tudo bem? E aí, vamos lá. Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo o amor Ajudar ao próximo Ajudar ao próximo Ajudar ao próximo Ajudar ao próximo